Contra dois, pintou, bateu, gol! Perfeito! E olha só onde ele botou a bola, no cantinho! Driblou, Borja! Fernando Prazer, olha o gol! Fernando Prazer! No contrapé, a finalização do Fred lá! Parmeira, Parmeira! O Brasil de Vasco tem a maior união de torcidas do Brasil. O União é essa que se estende também para os gramados, porque muitos craques já jogaram tanto no Palmeiras quanto no Vasco. Começando por um dos maiores jogadores da história do Palmeiras e do Vasco. Ele, Edmundo, o Animal. Beleza de lançamento para Edmundo, cortou para dentro, levou, para a direita, gol! Canto, pé da esquerda, chamou para dentro, tocou para Edmundo, bateu, gol! Edmundo passa por dois e bate na entrada da área. Golaço do garoto, Edmundo! 14 segundos do primeiro tempo, 0x0. Edmundo. Que medida de bolo! Palmeiras chegou! Olhe no lance! Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer! Gol! Ele artilheiro, 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 artilheiro! É Edmundo fazendo o seu 27º gol! Numa tabela com o Evair! Ele foi! E quando ele vai... E olha o Vasco! Olha só Edmundo, 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 Edmundo! Gol! Gol! Ele não perdoa, ele não perdoa! Esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra dois, pintou, bateu! Gol! Golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do campeonato brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã! Adivinha pra quem? Tem cruzamento pra Edmundo! Gol! Ganca livre e define. 4 a 2. Pode sair o quarto agora, Edmundo! Gol! É de novo, Edmundo! Martinez, Valdívia, liberdade pra ele! Gol! O Edmundo! Matando! O Edmundo tá fechando pelo miolo, se acertarem o passe, Edmundo faz mais um! Gol! Edmundo bate a falta, a bola vai direto pro gol! Edmundo do Palmeiras! Que vai pra frente agora com o Edmundo, que fica na cara do Bruno, que mete pro gol! Edmundo do Palmeiras! Buscando o Edmundo, dominou com categoria, chance do gol, triplou mais um, trouxe pro pé direito, bateu! Gol! Fernando Praes é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E também um dos maiores goleiros da história do Vasco. E um detalhe curioso é que o Fernando Praes gosta de Copa do Brasil, viu? Porque ele foi extremamente decisivo para o Palmeiras em 2015, fazendo até o gol do título. E também foi extremamente decisivo na Copa do Brasil de 2011 para o Vasco também, que o Vasco foi campeão. Então não tem jeito, Fernando Praes, o homem, Copa do Brasil. Toque, Vinícius Pachano, cara a cara, bateu pro gol, Fernando, olha o Borja! Não bateu, driblou o Borja! Fernando Praes, olha o gol! Fernando Praes! Espetacular, Fernando Praes! Fernando Praes! Incrível! Um trabalho inacreditável do goleiro do Vasco! Levantou pra dentro da área, o toque do Rever! Sensacional, Fernando Praes! E essa do Praes! Na cabeçada do Rever! A bola ia no ângulo! O Praes chegou nessa bola, tocou! E ela dá uma triscadinha ali no travessão. De novo, agora, na câmera colocada lá dentro do gol, o voo do Praes! De fundo, Osvaldo meteu cruzamento pro Magno Alves, ela passou, chegou no Fred! Fernando Praes, que grande defesa! A chamada, bola certa no pé certo! A bola no pé direito do artilheiro! Praes ia passando um pouquinho da linha dela, no contrapé, a finalização do Fred! Largou, tapa na bola, Fernando Praes, pra evitar o gol do Fluminense! Agora, e é um duelo inédito. Inédito não, raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Praes fizer, o Palmeiras é campeão! Se o Praes fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol! De goleiro! Tio Luca, pé direito na bola, defendeu! Fernando Praes! De gol! E que defesa do Praes! O Luca, é ali que ele queria! Foi ali que o Luca bateu! Sem piscar! Uma coisa que está presente nessa união entre Palmeiras e Vasco é a Bahia, viu? Porque aqui, Felipe Carvalho, baiano, completamente a favor da união entre Palmeiras e Vasco, palmeirense, e também, segundo o time Vasco da Gama, temos aqui também, é Júnior Baiano, zagueiro, multicampeão pelo Palmeiras e que também foi campeão pelo Vasco. Júnior Baiano numa cobrança de falta, ainda no primeiro tempo, uma bola muito forte, o Dida tinha se machucado, tinha saído, não deu para o goleiro Paulo César, Júnior Baiano definindo o placar, dois para o Palmeiras, um para o Cruzeiro. Cruzamento de Jorginho e o gol é do zagueiro Júnior Baiano, final Vasco 1, Coritiba 0, o Vasco chega aos 36 pontos e a vice-liderança isolada, o Coritiba segue em penúltimo. O Júnior Baiano fazia gol demais, hein? E outro jogador que também fazia gol demais é o Evaí, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Ele que é muito ídolo no Palmeiras, também é ídolo no Vasco, inclusive o Evaí que fez dupla com o Edmundo no Palmeiras, também fazia uma ótima dupla com o Edmundo no Vasco. Os números, portanto, amplamente favoráveis ao Vasco, lindo lançamento de Edmundo para o Evair, ele é perigoso, perna esquerda bateu. O Luizão fez parte de um dos melhores times da história do Palmeiras em 96, aquele timaço comandado por Luxemburgo. Luxemburgo que também faz parte da União, foi treinando o Palmeiras, também treinou o Vasco, mas continuando sobre o Luizão, ele era o 9 daquele Palmeiras de 96, mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Ele também era centroavante do time do Vasco, campeão da Libertadores de 98. Pedrinho, conhecido por calar a torcida do Flamengo, quando veio para o Palmeiras, calou a torcida do Corinthians. Então não tem jeito, Pedrinho, craque do Vasco e também do Palmeiras. Pedrinho, partiu Pedrinho, bateu! Gol! É do Vasco! Pedrinho faz o quinto gol e vai lá na provocação para cima do torcedor do Flamengo. O Palmeiras parece ter um a mais em campo, ou é Pedrinho que vale por dois? Ele ginga para marcar e dança para festejar. O Corinthians parece que vai reagir. Ele é um dos melhores jogadores da década de 90, isso na década de 2000 ali, jogou muito no Palmeiras e também não faz. Euler recebeu, vem o dedo no combate para cima dele, cortou, bateu, golaço! Gol! Primeiro chute a gol no corte do Euler, mas do longe do Tafaré é um golaço! O Euler tentou encobrir o goleiro! Gol! Gol! Vasco do Vasco! Não para por aí não, tá? Lembra do maestro Felipe, o craque Felipe do Vasco? Ele também jogou no Palmeiras, foi uma passagem curta, mas jogou pelo Palmeiras também. Outro craque que também jogou no Palmeiras e no Vasco foi o Juninho Paulista também, foi diretor da seleção brasileira também. Então tem muitos craques que fez parte dessa união entre Palmeiras e Vasco. Deixe aí embaixo nos comentários para você, dentre esses, qual o que mais marcou na sua vida de palmeirense, de vascaíno, de ambas as coisas, né? Porque é a união entre Palmeiras e Vasco e também qual faltou, vai que eu esqueci alguém, eu não tô lembrando aqui, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias, compartilha isso para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho